Bom, estamos aqui hoje no Rio Game Show, dia 28 de novembro, cobrindo um pouquinho do evento. Ainda pouco, acabamos de sair da palestra com o Léo de Viades, da Level Up, o homem do marketing lá na companhia. E eu queria conversar um pouquinho, Léo. A gente lá em cima traçou algumas pesquisas, algumas coisas que já aconteceram na companhia esse ano. Dados importantes, coisas importantes. Você consegue fazer um breve balanço de 2009? O que que representou esse ano pra Level Up? Bom, primeiro de tudo, dar um oi pro pessoal da Arena Games. Bom, um dos homens de marketing, né? Afinal, enfim, tem o pessoal todo lá, o meu chefe e tal, o pessoal que trabalha sempre pensando no que a gente vai estar entregando toda hora pros nossos jogadores e usuários. Cara, o ano de 2009 foi sensacional pra Level Up. Foi um ano de vários recordes. Um ano em que a gente realmente se encolpe, consolidando a nossa posição no mercado. Os nossos jogos ficando cada vez mais populosos, cada vez mais interessados. A gente trazendo pessoas de diferentes origens e públicos. Então, foi realmente um ano de muita mídia que a gente fez. A gente realmente fez diversas ações, eventos. Então, foi, puxa, foi super corrido, super movimentado. Léo, você falou aí dentro da linha de promoção, você falou sobre os eventos que aconteceram. Dentre eles, impossível não tocar no Game Experience. Acontecido, realizado lá em São Paulo, com a apresentação da Flávia Gás, da MTV. Queria que você falasse um pouco sobre como foi esse evento lá. E se há perspectiva disso acontecer novamente no ano que vem. E se reproduzir em outras pratas, como o Rio de Janeiro, onde a gente tá nesse momento. Ah, o Game Experience pra mim foi, não sendo muito piego, assim, foi a experiência. Porque eu tinha acabado de entrar na Level Up, então me deram esse projeto. Então, foi realmente o meu filho. Cuidei com todo carinho. O pessoal da Cinemark comprou a ideia. Adoraram e viram que realmente tinha uma sinergia muito grande com o nosso público. E aí trouxemos diversos parceiros, né? Então, enfim, a NVIDIA veio e aí a NVIDIA trouxe um parceiro deles, que é a Point of View. Que trouxe vários prêmios. A gente trouxe a SteelSeries, que é uma parceirona nossa na questão de periférico. E trabalhamos muito junto com eles, pra poder ver a melhor forma de se entregar a um produto final diferente. Que era essa questão de você fazer uma final de game lá no cinema. E foi realmente muito legal. Então, a gente começou com etapas online em São Paulo. Aí todo mundo fala, ah, poxa, mas por que São Paulo? Era um teste. Era realmente uma experiência pra gente. Então, a gente quis fazer na nossa casa, que a gente tinha mais domínio. E realmente tivemos alguns problemas, né? Problemas de conexão, inclusive. Porque o ambiente é aquela caixa de metal, o cinema fechado, né? Então, foi uma coisa que a gente encontrou uma certa dificuldade. Mas, mesmo assim, o público gostou tanto da novidade, que todo mundo teve uma esportiva muito legal. E foi... o resultado foi muito, muito bom. E a previsão de levar isso, trazer isso novamente ano que vem, pras outras praças, existe? Ah, a gente tentou com a Cinemark após o evento pra ver o resultado. E eles estavam radiantes. Eles adoraram a brincadeira. E realmente eles, por serem a maior rede de cinema do Brasil e acho que do mundo, né? Tem total interesse. Então, já falaram, realmente, pra gente, já no início do ano, conversar e ver projetos de como fazer de novo e maior pro ano que vem. E aí, claro, quando a gente fala em maior, a gente tá falando, claro, de outras praças. De repente, fazer praça contra praça, um negócio live stream, assim. Realmente dá uma bela viajada. Vai ficar bonito esse evento. Na verdade, Léo, eu também queria aproveitar um pouquinho e falar pra você. Hoje a gente tem uma realidade de mercado um pouco complicada no Brasil. Que é toda essa frente de pirataria, onde a gente tem, na verdade, um desestímulo à produção cultural no que se refere de uma forma geral a todo o âmbito de cultura, mas também ao game, especificamente. A pirataria nos atinge muito fortemente. No entanto, a Level Up vem fazendo um processo onde vem valorizando esse mercado nacional e buscando parceiros importantes como o Nilever, como o McDonald's, como o Nestlé. Você acha que isso ajuda a melhorar a nossa situação mercadológica e facilita a produção de conteúdo também nacional, não só a publicação e localização, mas também a produção de conteúdo nacional? Eu vejo isso como uma... A gente está trabalhando com empresas que, supostamente, não teriam nada a ver com a ruim, com esse assunto. É justamente aquela busca de a gente aumentar o nosso seguimento. Ok, a gente já faz o nosso trabalho normal, que é mexer diariamente com quem está conosco, com quem joga e com quem conhece. Mas a gente quer também mostrar para pessoas de outra faixa etária, para pessoas de outras tribos, tal, o que é o game e, enfim, essa questão da pirataria, ela está sendo combatida e a guerra está sendo vencida. Então, no nosso caso da Level Up, principalmente que a gente tem muito nosso conteúdo online, são assinaturas que você faz e tal. Então, realmente, a gente trafega muito bem com isso. Então, a gente tenta sempre mostrar o lado legal do game, mostrar que isso ainda tem muito o que crescer. Bel, ainda dentro dessa questão do mercado nacional, e a sua parece que foi sobre o desenvolvimento de conteúdo nacional, como é que foi a recepção no Brasil? Eu imagino que tenha sido sensacional. E não sei se no resto do mundo já deu para ter alguma percepção do Brasília, da cidade brasileira, dentro do mundo brasileiro, dentro de Ragnarok. É, eu não sei direito, nesse momento, quais outros Ragnarok já receberam o Brasília. Eu sei que o Internacional, sim, o Iro, e realmente a aceitação foi demais. A curiosidade pelo Brasil é muito grande. O Brasil é um país visto pelo mundo inteiro como um país de gente alegre, de rica cultura. Então, gente feliz, samba, carnaval. Então, enfim, todo mundo achou muito legal a iniciativa. E, com certeza, são coisas super, assim, místicas e mágicas que é realmente essa questão nossa do Brasília. E, trabalhando dentro desse ramo da cultura nacional, eu tenho certeza que a gente vai receber um monte de e-mail lá no Arena Games. Poxa, como é que a gente vai trabalhar na Level Up? O que eu tenho que ter estudado? Poxa, eu vou para lá para desenvolver o jogo? O que é o meu trabalho lá dentro? Conta um pouquinho para a turma que está ouvindo a gente agora lá no Arena Games. O que a pessoa precisa, no que ela precisa ter estudado para poder trabalhar na Level Up? Qual é o trabalho da Level Up? Efetivamente, para poder desmistificar, tirar as dúvidas. Bom, primeiro de tudo, claro, não tem jeito. O escritório é em São Paulo. Então, se você não está planejando ir para São Paulo, já fica um pouco difícil. Agora, a gente pega o pessoal muito cedo. Então, assim, a gente tem equipe de GMs e o pessoal de atendimento e tal. É um pessoal super jovem, uma galera com uma faixa etária super baixa. O nosso maior hoje, realmente, dentro de recrutamento é o site. A gente tem um trabalho conosco lá que é muito forte. E a gente pega pessoas de diversos lados. A gente, porque você ser um GM, você ser um atendimento, pode meio que ser a porta de entrada para depois você tentar um outro redirecionamento lá dentro. Então, a gente tem pessoas que eram GMs e viraram assistentes de produtos. Tem pessoas que viraram para a parte de design, web, parte de redação. Então, a gente tem todos os tipos mesmo. Então, desde jornalista, até o pessoal que está estudando game design, o pessoal que estuda qualquer outra coisa. Eu acho que o game, assim, não tem muita especialização, claro, para programação, né, tudo mais e tal. Claro, você tem os cursos aí, especializantes. Mas, no nosso caso, é a paixão mesmo pelo game, é a vontade, é a seriedade. E, querendo ou não, por mais que você está lidando com o game todo dia, é uma empresa séria, tem suas metas, tem seus requerimentos, regras, como qualquer empresa normal. Então, enfim, é gostar muito de game e resolver mergulhar de cabeça nessa carreira. É, porque, na verdade, o que a Level Up faz hoje não é desenvolver. Eu acho importante a gente desmistificar um pouco isso, você colocou muito bem na sua palestra. O que a Level Up faz hoje não é desenvolver um game. Na verdade, é fazer a publicação desse jogo, né. Então, o que é esse papel, rapidamente, para o todo mundo que está ouvindo a gente. O que é publicar um jogo? Publicar um jogo é você ser uma empresa que vai licenciar os direitos para fazer o que você quiser com esse material aqui no Brasil. E você responde por esse material, você responde perante leis e tudo mais, você é o representante daquele produto no país. Então, é realmente a gente receber todo o material deles, localizar, traduzir, adaptar para algumas questões locais, folclóricas, culturais, nossas. E administrar esse dia a dia. E esse que é realmente o trabalho bem duro, que é fazer o jogo girar diariamente, lisinho, que tudo aconteça direitinho. Se der algum problema, a gente está pronto para poder responder. Enfim, e cuidar bem dos usuários que curtem o jogo. Léo, para a gente finalizar a entrevista, eu queria que você falasse qual é a importância e como é que a Level Up enxerga o trabalho e a realização de eventos como o Rio Game Show no Brasil para essa realidade nossa brasileira. Ah, super importante. O mercado hoje está carente desse tipo de eventos, de games. A gente tem uma cultura de eventos de animês, mangás e afins muito forte, mas de games mesmo, hoje, vamos dizer que a gente estava reduzido a campos parques. E que nem é 100% só games. É um evento de tecnologia, vamos dizer assim. Então, poxa, a gente está adorando essa experiência e torcendo bastante para que o Rio Game Show fique cada vez mais forte, contando com o nosso apoio e das outras empresas que estão apoiando o evento. Eu queria agradecer o tempo, o paciente, a entrevista.